E aí designers, beleza? Aqui quem fala sou eu, o Start. No vídeo de hoje vou até te ensinar aqui como fazer uma logo de canal de opinião, né? Bem conhecida também no canal do Digo. E é o seguinte, a gente vai estar utilizando aqui primeiramente o Pixel Lab, pra gente estar fazendo aqui o nosso texto. Então a gente vai vir aqui no ar, beleza? Vamos vir e editar. Eu vou estar tirando o NeoTest aqui e vou colocar, no caso, o nome do canal, né? Aqui é Start, beleza? Coloca aqui Start, desta forma. Pode colocar maiúsculo. Concluir aqui, dá o OK. Beleza, aí fica assim. A gente vai descer aqui, ó. Vai vir em até AB, no caso é Fontes. Vamos vir aqui, ó, em Minhas Fontes. E vamos selecionar uma fonte aqui e eu já volto com você. Mano, seguinte, ó. Fonte selecionada é essa daqui, beleza? Que eu tô com o curso aí em cima. Ela tá no meu pack de fontes aí, atualizadas, tudo mais. Pode baixar que ela vai estar aí, beleza? A gente selecionou, dá o OKzinho aqui. Vai nessa opção aqui, pra gente estar colocando aqui o full transparente, beleza? Vai em transparente, vai em salvar e salvar com imagem. Lembrando, formato sempre PNG e basta salvar na galeria. Beleza, meu parceiro. Já estamos aqui no PSTUT. E agora é o seguinte, vamos estar criando documento aqui, ó, em branco, com a largura de 1920 pela altura de 1080 aí, beleza? Basta confirmar aqui agora. Beleza, feito isso aqui, ó. A gente vai vir aqui no i. Vai vir preencher e barra traçar. A gente vai estar colocando aqui, ó, preenchimento, que é o padrão que já vem. Mas aí você coloca a cor preta, beleza, mano? Fez isso. A gente vai vir aqui, ó, no mais, camada de fotos, biblioteca. E vocês vão estar selecionando uma imagem de quem vocês queiram, seja de um famoso ou até mesmo de vocês, né? Eu, no caso, vou estar selecionando uma imagem minha que tá na parte do PSTUT mesmo, ó. Já tá aqui já. Beleza, você vai adicionar a foto que você quer. No caso, a minha é essa daqui. Pode confirmar deste jeito aqui. Beleza, já colocou sua foto aqui? Aí é o seguinte, você simplesmente vai vir aqui, ó, em ajustes. Vai vir preto e branco. Colocou preto e branco. Mano, ficou muito escuro, pá, não sei o quê. Simples. Vamos vir aqui, ó, em ajustes novamente. Vai vir brilho e contraste. Você aumenta, né, o brilho também aí com contraste, mas não 100% igual tá aqui. Pode colocar mais ou menos assim, cara, ó. Deste jeito. Brilho 75% e contraste 100%. Lembrando, beleza? Confirma aí deste jeito, já fica bem mais interessante. E agora é o seguinte. Com esta camada aqui de baixo mesmo, ó, vamos estar selecionando aqui, ó, o lápis, por exemplo. Eu vou estar colocando aqui essa cor mais chegada no rosa e tudo mais. E a gente faz os seguintes traços, mais ou menos aqui assim, cara, ó. Vai fazendo pequenos preenchimentos que não tem dificuldade nenhuma. Só vai fazendo assim, ó. Beleza, você fala assim que tá meio estranho, não sei o quê, pá. Mas vai fazendo assim que vai ficar legal, entendeu, mano? É, beleza. Fez na camada de baixo. Você cria uma camada aqui em cima, ó. Cria uma camada vazia. Arrasta pra cima. Com esta camada agora, aí você vai fazer por cima esses efeitos aqui, beleza, ó. Coloca os efeitos assim por cima, pá. Coloca também, é, por sua imagem, por cima da sua imagem, mais ou menos deste jeito aqui assim, ó. Não precisa ter muita frescura não, pode passar por cima mesmo. Ficando deste jeito aqui bem bagunçado mesmo. Feito isso, aí você vai vir aqui, ó, em FX. Vai vir em desfoque lauceano, beleza? Aumenta bastante aí. Pode aumentar mais um pouco desse desfoque aqui agora. Vamos ir aqui, ó. Em modo de mesclagem, coloca sobrepor. E abaixa um pouco essa opacidade aí, beleza? Já pode deixar a opacidade aqui em 75, mais ou menos. Já fica esse efeito bem interessante aqui na sua imagem. E aí, na de baixo, a mesma coisa. Vai em desfoque lauceano. Pode aumentar bastante esse desfoque aí mesmo. Faz mais ou menos aqui assim. Eu tenho até ideia de, ó, tipo, você vai aqui em FX, né? Iluminação. E coloca um pouco mais escuro. Trazendo um pouco mais pro canto aqui assim. Mais ou menos deste jeito, beleza? Ficando aqui assim. Fez isso? Tá, mano. Tá da hora. Agora, vamos adicionar aqui, ó, a fonte, né? No caso, o texto. Vamos sair. Vamos na pasta do PixelWeb. Aqui, a gente coloca o texto Start, né? Desta forma. Aumenta aqui esse texto. Mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Simplesmente, vocês vão estar selecionando somente, ó, uma letra. No caso aqui é o S. Vai vir em FX. Vamos em Colorir. E a gente coloca essa cor que a gente tá utilizando aí, desse jeito. Beleza? O Digo, pelo menos, ele tem o costume de fazer isso com as letras, ó. Vai em FX. Precisa uma sobreposição, cara. Coloca um pouquinho inclinadinho assim, ó. Só dá um zoom pra ver se tá mais ou menos certo. Pode deixar o padrão mesmo que tá aí, ó. E já fica desse jeito. Ele faz, né, o, né, tão simples em si, né, mais assim, um, algo clean. Pode aumentar até mais um pouquinho, cara, ó. Deixando mais ou menos aqui assim. Deixa eu vir ajustar. E ajusta eu colocando aqui, ó. Beleza? Fica desse jeito aqui, bem interessante. Cara, só vou tá vindo aqui novamente, ó, com o desenho. E fazer uma aqui, mais ou menos aqui em cima assim, cara. Deixa eu vir em FX. Desfoco da oceano novamente, pá. Ficando desse jeito aqui, ó. Bem diferente mesmo, beleza? E pra completar, o que eu faço? Seleciona aqui essa camada. Vai em seleções de pixels, beleza? Seleciona pixels. Cria uma camada vazia, entendeu? Vai no i. Vai aqui, ó. Em preencher barra traçar. Vamos colocar aqui um traçado, meu parceiro. Aqui em traçado, a gente seleciona a mesma coisa que a gente tá utilizando aqui assim. Na largura, a gente coloca uma largura aqui mais ou menos de 7. Beleza? 7 pixels aí. Pode cancelar essa seleção aí. Ficando mais ou menos aqui assim. Porém, pra não ficar desse jeito, né? Que parece um jeito tosco. Você vem aqui, ó. Com a borracha. Apaga essa parte de baixo. Tá? Beleza? É... Pode vir com a borracha também aqui em pincel, ó. Aumentar mais um pouco ela. Abaixa a dureza e tudo mais aqui, ó. E dá uns ajustezinhos assim, entendeu? Mais ou menos aqui assim, ó. Ah, não sei o que. Fica mais ou menos desse jeito aqui. E aí, pra completar, você vem desfoque lá o ciano. E bota só um pouquinho de desfoque, ó. Mais ou menos aqui assim. Só pra ficar um negócio mais diferenciado. Beleza? Eu achei que ficou até um pouco forte essa parte aqui de cima. Você pode abaixar assim, ó. Mais ou menos desse jeito. É... Se você não quiser abaixar e quiser deixar um pouco forte assim. Basta você vir com a borracha aqui mesmo, ó. E apagar essa parte um pouco mais de dentro aqui. Beleza? Só pra ficar um pouco mais... Com tom mais escuro aqui em cima, mano. Vou tá fazendo isso porque fica um pouco melhor. Entendeu? Fez assim, porque senão vai ficar muito grosso. Aí você vem aqui e desfoca o leu ciano, pá. Desfoca um pouco aqui, ó. Só pra ficar mais diferente. E fica mais ou menos desse jeito aí. Espero que vocês gostem do tutorial de hoje. É... Bem simples mesmo, mas muita gente pediu aí. Eu senti que muita gente tava com dúvida. Mas eu trouxe aí pra tá aliviando essa dúvida de vocês. Eu espero que a galera goste aí. É, nós estamos juntos. E... Fui. Ah! Uma dicasinha por último aqui, ó. Que vocês podem fazer. É bem interessante. Com a sua própria camada aqui, ó. Faz uma mesclagem dela com as outras partes. Por exemplo, tira essas partes sem a visibilidade. Vai em mesclar visível. Feito isso, ó. Confirma aqui de novo. Porém, com essa parte aqui, ó. Vai em transformação. E você vai aumentar aqui assim, cara, ó. Aumentar. E deixa somente aqui, ó, velho. A parte da cabeça. Entendeu? É o que o Diego geralmente mais utiliza. Deixa somente a foto da pessoa assim. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica aí, meu parceiro. Valeu, é nóis. E fui isso. Novamente. E aí E aí E aí E aí E aí